Olá meus amores tudo bem com vocês preparados para receita de hoje a receita de hoje para você se refrescar porque o calor está intenso. O sorvete de hoje é um sorvete super cremoso de maracujá com chocolate. Aquela combinação que fica perfeita que não tem erro. Eu tenho certeza que vocês vão amar. É bem simples de fazer com ingredientes que normalmente a gente tem em casa vai dar para você fazer ainda hoje. Vamos lá só separar os ingredientes para a gente começar a fazer. A gente começa a receita aqui do nosso sorvete. Olha, colocando o leite condensado no liquidificador, creme de leite de caixinha, o leite em pó. Leite em pó é a marca da sua preferência, tá? Esse leite em pó vai deixar bem cremoso nosso sorvete. E agora a gente vai colocar a pompa do maracujá. Aqui eu estou usando duas, dois maracujás. E agora é só bater bem. Aqui já está prontinho. Vou mostrar para você a cremosidade disso daqui. Olha como ele fica bem cremoso. A gente vai deixar reservado do lado para preparar a caldinha. Então para caldinha a gente vai fazer assim, tem o chocolate aqui que pode ser ao leite ou meio amargo. E vou derreter no microondas de 30 em 30 segundos. E agora a gente vai acrescentar o creme de leite. Creme de leite de caixinha mesmo. Olha, eu misturo bem. Aqui temos então. E já vamos colocar aqui no refratário. Então na base do meu refratário aqui onde eu vou colocar o sorvete, primeiro eu coloco essa ganache de chocolate que a gente preparou. Coloca um pouquinho assim na base. A gente vai dar uma mesclada aqui junto com o sorvete. Coloca na lateral para ficar bonita também. E assim vai mesclando os sabores na hora que a gente for pegar aqui o sorvete. Vai colocando do ladinho. Você veja que vai ficar bem bonito na hora que a gente for servir a mesa. E agora nós colocamos aqui o nosso sorvete. Olha só a cremosidade disso. Veja comigo que ficou bem consistente. Coloca uma pequena camada aqui, dá uma espalhada para a gente colocar um pouco mais de chocolate. A gente coloca pequenas porçõezinhas assim de chocolate e mais sorvete por cima. E assim a gente vai fazendo aqui até chegar no topo aqui do refratário. Ó, última camadinha aqui ó, do sorvete. Então ó, eu vou dar uma espalhada aqui e aí vou mesclar com mais chocolate. E com a ponta da faca a gente vai fazer esses movimentos assim ó, mais mesclado aqui. É para mesclar esses sabores aqui ó, fica bem gostoso e bem bonito também. Pronto! E aqui temos aqui o nosso sorvete de maracujá. Vamos levar para o freezer. Vou deixar por cerca de umas 6 horas horas ou até o momento que ele estiver bem geladinho, tá? Mas antes disso você já consegue se inscrever aqui no canal. Porque é muito rápido gente. Ó, é só clicar no botãozinho vermelho aqui embaixo ó, de inscreva-se. Ative o sininho também. O YouTube lembra você ó, sempre que tiver receitas novas por aqui. E olha que estamos chegando perto do final do ano com várias receitinhas aí gostosas para você aproveitar o final do ano, das festas de final de ano. Olha só que legal. Ah, e não esquece de deixar o joinha também, para ajudar aqui o canal, tá bom? Ó, e já temos aqui o nosso sorvete bem geladinho. Agora ó, pega uma taça bem bonita e já vamos servir. Música 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 Vocês viram a cremosidade desse sorvete. E ó, não colocamos emulsificante e nem liga neutra. Não foi necessário. Ó, e ficou extremamente ó, cremoso. Hum, e o sabor? Hum, hum, hum. Gente, ficou incrível. Não sei se vocês conseguem ouvir, mas tem um crocantezinho, sabe? Esse crocantezinho é da semente do maracujá. E eu sugiro você sempre colocar na polpa com a sementinha. Claro que tem quem não gosta, né? Aí você vai passar pela peneira. Mas gente, isso daqui dá um toque muito especial. E a combinação aqui ó, com chocolate. Ó, maracujá e chocolate é aquela combinação que não tem erro. Super dá certo. Hum, esse calorzinho que tá fazendo, um sorvete como esse vai ser o maior sucesso. A validade aqui ó, desse sorvete armazenado na geladeira é de cerca de mais ou menos uns 30 dias. Eu duvido ficar 30 dias aí na sua geladeira, viu? Porque ó, ele tá tão gostoso que rapidinho vai acabar. Aqui em casa eu tenho certeza que vai acabar rapidinho. Ó, e o rendimento é equivalente a mais ou menos um litro de sorvete. Então ó, rende bastante, né? Você vê que a gente não colocou liga neutro nem nocificante e tem um bom rendimento. E é isso, meus amores. Gostaram dessa receita? Eu quero ver todo mundo fazendo, hein? Quando você fizer essa receita, não esquece de tirar aquela foto bem lindona, hein? Tira a foto bonita, coloca aí nas suas redes sociais pra dar vontade em todo mundo aí que te acompanha. E não esquece de me marcar também com o arroba dica danaca, pra eu curtir sua foto e colocar lá nos stories do meu Instagram. Se você não me segue por lá, bora me seguir também, viu? Tem sempre novidades por lá também. E essa foi a minha receita de hoje. Vocês curtiram? Então ó, deixa o joinha aí, não esquece. Se ficou com alguma dúvida aí ou alguma receita que você gostaria de ver eu fazendo aqui pra vocês, deixa aí nos comentários que eu tô lá respondendo vocês, tá bom? E eu amei muito essa companhia, aquele ó, beijo especial no coração e a gente se vê, ó, logo, logo. Próximo vídeo, ó, piscou o olho, tô de volta. Super beijo, tchau, tchau.